corações e que eles permaneçam firmes, firmes, seguindo a Cristo Jesus a cada dia, a cada momento, pois eu oro em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Eu convido a igreja toda a se colocar em pé, nós vamos dar as mãos e nós vamos cantar o hino que está sendo colocado ali na transparência. Toda a igreja de mãos dadas é o hino 91 do Ináio para o culto cristão, pedimos que todos permaneçam, ainda haverá o encerramento solene deste culto e você não pode perder. Vamos e o futuro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o consolo, que o conforto, que o auxílio, que o impulso do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja com toda esta congregação, com cada família aqui representada, e com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo o sempre, amém. Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, Amém. 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 Amém.